Sejam bem-vindos ao canal oficial de Games Now Order no Brasil, eu sou o Rafa Negrão e hoje nós vamos aproveitar esse mês tão especial para os super-heróis e vamos colocá-los frente a frente, pra ver quem é o mais forte, o mais poderoso e quem que se destaca no meio de tantos heróis assim. E pra tirar essa dúvida de uma vez por todas, nós vamos colocá-los frente a frente nas arenas de batalha do LEGO Marvel Super Heroes 2. E pra dar uma graça a mais nessas partidas, é claro que a gente vai colocar as Pedras do Infinito e vamos ver quem vai se sair melhor. Então se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pra começar esses embates, nós vamos escolher o mais novo, querido aí do universo dos super-heróis contra um dos mais fortes. Faremos Pantera Negra contra o Hulk, a gente vai dar uma colher de chai pro Pantera Negra e vamos direto pra Wakanda, que é a terra dele. Três, dois, um! E começou, agora eu estou aqui com o Pantera Negra, já comecei apanhando do Hulk. Sai, Hulk, sai, Hulk, sai, sai! A joia do poder! Sai, Hulk, sai que eu vou pegar a pedra! Sai, 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 sai! Aí, peguei, peguei a joia do poder. Se eu peguei a joia do poder, agora tá fácil. Como já viram que eu tô deixando com a Hulk, Wakanda, meu susto! É só deixar claro que eu matei o Hulk uma vez. Calma, Hulk! A gente tava aqui de boa, trocando uma ideia. Ó, olha aqui a minha. Aí, pronto. Choque de realidade pra você, Hulk. Você quer ver a joia da realidade? Você vai ver os boletos aparecendo. Vai ver, é isso aí, vai ver a cama se dar com o dedinho na quina. Realidade é isso. Realidade não é fácil. Realidade é você ficar careca cedo. Eu sei que seria perigoso, não? Vamos lá. Aí, ó, vou só dar tirinho de longe. Ah, que cabeçudo! Não, não, deixa eu... Leve embora essa joia. Vocês todos foram muito bem. Fomos todos muito bem, muito obrigado. Mas é hora de saber quem venceu. Quem venceu, quem será que venceu, né, ô? Indiscutível é esse o veredito desta luta. Então, já sabemos, entre Hulk e Pantera Negra, Hulk dá uma sova, mas ganha com lavada. A dólar é 5.850, Ameros, 2.080 para Pantera Negra. Vamos para a próxima luta. E o segundo embate será um dos mais antigos de LEGO Marvel Super Heroes 2, que será entre Capitão América e Homem de Ferro. Vamos ver quem será melhor, o Homem de Ferro, que é um dos homens mais tecnológicos, mais ricos, mais inteligentes desse universo. E do outro lado nós temos o Capitão América, que é bonito. E eu vou jogar com Capitão América, lógico, porque eu sou bonito. Vamos para a porrada. Para o menino de Wakanda, o famoso Pantera Negra, mas sei lá que eu vou me dar melhor com o Capitão América. Vamos descobrir agora, ó. Aqui é só tirinho de longe. O esquema agora é tiro de longe, esse é o segredo. Aqui ninguém chega... Aí, ó, já matei ele a primeira vez aqui, já está cinquentinha. Ganhei cinquenta pontos ali, nem comecei, ó. Isso é qualidade de jogo. Sai que eu tô... Sai que eu tenho que... Aí, a joia fica longe da joia. Droga, os dois morreram. Ah, tenha coitado. Aqui vai cair a Pedra do Infinito nele ali. Aí, boa, ele morreu. E agora eu peguei a joia do tempo. Na joia do tempo eu fico rápido, ele fica devagar. Vai dar tempo de bater nele aqui, ó. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo, é hora de emoção. É hora da emoção eu vou usar aqui todo o meu condicionador capilar que o Capitão América usa aí para ficar bonito. A joia do poder está coletada. Aí, ó. Subi no meu escudo aqui. Esse é o segredo. Acabou? Acabou? Muito bem, muito bem. Acabou o tempo. Como acabou o tempo? Eu nem comecei a bater nele. Acabaram um vencedor. E terminamos agora o segundo embate entre Capitão América e Homem de Ferro. Que eu perdi de novo. Mas o terceiro vai ser incrível. Eu vou ganhar. E você não perde por esperar. Vamos ver agora. E nesse último embate da noite nós vamos fazer a luta mais louca que já fizemos aqui. Faremos Senhor das Estrelas, o Star-Lord contra o Thor. Será que o poder da música e do Walkman vai vencer um martelo de um deus nórdico? Tudo é possível nesse jogo. Então veremos agora. Já comenta aí quem você acha que vai ganhar. Porque eu vou jogar com o Thor por causa dos nossos cabelos parecidos. 3, 2, 1... Vamos lá. Então eu estou aqui com o Thor. Eu sou um deus, cara. Você não vai querer com um tirinho aqui e me... Talvez eu tenha morrido, mas eu vou sem querer. Aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Ah, não. Não, não. Pera aí. Eu estou aquecendo ainda o Senhor das Estrelas. Olha lá. Ele morrendo na pedra. Pronto. Joia da Alma. Joia da Alma agora é minha. Aí, ó. 1.200 contra 100. Nossa. Tá muito fácil. Muito fácil. Sai de perto da joia. Sai de perto da joia pra não morrer. Sai de perto da joia. Fica aí, Star-Lord. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí pra você morrer. Fica aí pra você morrer. Fica aí pra você morrer. Ai. Ai, droga. Não morreu. Mas beleza. A joia do poder. Ai, peguei. A joia de me matou. Foi coletada. Joia do poder foi coletada. Beleza. Eu abissei. Aí, ó. Agora vai. Agora é o momento do embate final aqui. Tá 3.000 pra minha. 2.500 pra ele. Acho que ainda é capaz que eu consiga ganhar. Mas vamos ver se eu vou ganhar essa... Olha só. Agora ficou fácil. Agora é o momento de fazer figura. Olha aí fechado. Olha aí fechado. Olha aí fechado. Olha aí. Nem tô vendo. Pode vir. Faltando o cheiro aqui, ó. Onde que tá? Onde que tá? Aqui é fácil. Aqui é fácil, hein. Ó, tô no lugar certo. Não tá? Tá bom o tempo? Agora precisamos declarar um... Bem-quecedor. Eu quase perdi. Mas eu ganhei. É o que importa. Pelo menos eu não perdi as 3. Eu ganhei uma. Então, acho que eu mereço pelo menos um prêmio de consolação. Yeah. Uhul. Coloca na edição aí. Uhul. Yeah. Aí pode colocar. Não. Esse vídeo vai ficando por aqui. Comenta aí embaixo quem mais você gostaria de ver se digladeando nas arenas de batalha de LEGO Marvel Super Heroes 2. Nos vemos no próximo vídeo. E não esquece. Se inscreve no canal, pô. Só ir lá. Dá o cliquezinho. Coisa fácil. Vamos lá.